Olá, Brasil! Como você está? Eu sou o Pira Daíra! Eu gosto do Brasileiro! Estamos aqui no Festival Mada. Recife! O Chualco Alain 2008, Cuiabá, Real City. Veníamos do invierno de Buenos Aires. Em Goiânia só tem herói, bicho. Austin, capital do Texas. E durante essa semana, também capital da música independente do mundo. Estamos aqui na rockeiragem, nesse rolê aqui, em Fortaleza. Cara, olha, eu não tenho mais o que falar. Olha como eu estou, cara. O festival, ele tem um caráter natural de diversão, de festa, mas ele também deve ter um caráter investigativo, né? De revelar ou provocar novas tendências. Tem diversas pessoas, diversos ritmos, diversas cores. Todo mundo dançando. Oi, meu nome é Mauro Magalhães. Nós somos a Ampe, de Recife. We come from to Senegal. Ampe de Recife. We are Avengers in Sci-Fi. De Recife. Agora é o seguinte, vamos analisar a parada. Realmente bom, é o que estamos pensando. E vocês vão gostar. Tocar com outras pessoas é sempre interessante. Um festival é o melhor lugar pra gente fazer isso. Quebramos o baquete, furamos o pé de bateria, quebrou corda. Cara, é muito maneiro tocar no mar. Vocês não tem noção de frente pro mar, assim. Eu estava procurando o Vice. E é onde o Moby vai tocar. O público do mercado independente, na dois festivais independentes, estão começando a consumir bastante a música brasileira. Porque assim a coisa vai começar a formar um ciclo. Escape, tape, tape, back, playback. Ah, one da corazón. Oi, this is Jay for bad religion. It was warm. The woman was very crazy É, a gente botou os mendigos pra dançar. Quando a gente estava em Salvador, eu pedi pra ir mais de serra, mas que o pai morreu. Nós sentimos a felicidade, nós sentimos muitas coisas que vêm aqui para compartilhar esse momento. E eu amo, amo as vibras no Brasil, amo. E finalmente parece que uma cena está se montando no sentido de fazer barulho. E a gente espera que isso seja logo. Essa história é o futuro, é o futuro de todas as bandas. Vai, 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 vem comigo! Eu não sei mais o que falar pra vocês, eu queria dizer que... Não, não, não! Grande festival, grande show, grande noite. Grande país. Eu não sou bonita de novo. Desenvolvemos na próxima vez. Pode ir.